Dando continuidade ao conteúdo sobre você ainda não sabe pressão arterial, eu fiz uma pergunta no vídeo, onde eu disse o seguinte, vamos lá, a frequência respiratória do paciente, ela aumenta ou diminui conforme a pressão arterial? Vamos imaginar o seguinte, o paciente está com uma hipotensão, está com uma hipotensão, a frequência respiratória, ela diminui ou ela aumenta? Tá? Preste atenção e coloca seus comentários antes de ver o vídeo inteiro, hein? Coloque seus comentários, seja sincero, antes de ver o vídeo inteiro e depois no final do vídeo você coloca comentários se você acertou ou não a resposta, tá bom? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar esses conteúdos para a gente sair do básico e caminhar para conteúdos mais avançados na nossa categoria, beleza? Bora lá? Galera, é o seguinte, tá? O que a gente precisa entender? A frequência respiratória, ela tem alguma ligação com a pressão arterial? Com certeza, com certeza. Só que aí, antes de dar a resposta, a gente tem que entender como funciona a frequência respiratória. A partir do momento que eu entendo como a frequência respiratória se comporta, aí eu consigo ter a resposta. Se a frequência respiratória diminui, aumenta, a depender do valor da pressão arterial, beleza? Então vamos lá. Nós temos o centro respiratório, né? Nós temos o bulbo, a gente tem o centro pneumotáxico, a gente tem no sistema nervoso central, o que faz a frequência respiratória existir e funcionar. Ou seja, você agora que está assistindo meu vídeo, você consegue controlar a sua frequência respiratória. Você consegue. A questão é, quando você dorme, quem é que controla ela? Seu sistema nervoso. Então, a gente tem, em alguns momentos, a gente consegue controlar a nossa respiração e em alguns momentos a gente não está nem prestando atenção nela, ela acaba sendo feita de forma automática. Ou seja, se você estava prestando atenção nesse vídeo, antes de eu falar isso, você estava respirando sem perceber. A partir do momento que você concentra na sua respiração, você que precisa respirar, porque agora o controle está na sua mão. Daqui a pouco você vai esquecer disso e ela vai ser controlada automaticamente. é muito legal, né? Então, pensando em tudo isso, quem é que controla a frequência respiratória? Aí a gente tem que entender duas coisas. Para que um indivíduo respira? Ele respira ou ventila para fazer uma inspiração e uma expiração. Então, a ventilação de um paciente é inspira, expira e isso ventila. Nessa ventilação, vocês sabem melhor do que eu, que nessa ventilação a gente tem o quê? Trocas gasosas, né? Então, a gente tem trocas gasosas e aí é a parte mais importante para a gente ter as respostas clínicas quando a gente está durante um plantão. Então, vamos pensar aqui comigo, tá? Então, entra oxigênio, né? A ideia é essa, né? E sai o dióxido de carbono. Lembrando que isso tem uma concentração, tem uma porcentagem que sai. Então, veja só, lá nas membranas alvéolocapilares, o que vai acontecer lá? Vai acontecer constantemente, se não tiver nenhum problema pulmonar, essas trocas gasosas aqui, conhecida como hematose, né? Então, isso aqui vai acontecer. E o que é interessante a gente entender? Que eu preciso colocar oxigênio dentro do corpo para gerar energia no formato ATP, e eu preciso tirar o dióxido de carbono do corpo por conta do ciclo de Krebs, lá no ciclo de Krebs que é formado o CO2, ok? Então, o CO2 é gerado a partir do ciclo de Krebs. E lembrando que o oxigênio é uma fase depois, que é na fase da fosforilação oxidativa. Agora, o que eu preciso entender aqui? Cara, vamos lá. Se a gente tem uma redução de pressão arterial, eu só vou conseguir entender se a frequência expiratória vai aumentar ou diminuir se eu entender qual é o mecanismo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui situações hipotéticas, tá? Vamos imaginar que o seu paciente, ele teve perda de sangue por hemorragia. Então, ele diminuiu o sangue, certo? Ele diminuiu o sangue. E aí, agora, você tem que ir lá naquele raciocínio do sangue. O que é o sangue? O sangue são quatro componentes. Plasma, plaqueta, eritrócito e leucócito. Quem é que carrega oxigênio? Eritrócitos, tá? Hemoglobina, células vermelhas. Lá na hemácia vai ter várias hemoglobinas. Dentro da hemoglobina tem lá o ferro, que vai segurar quatro moléculas de oxigênio, certo? E também vai carregar dióxido de carbono. Mas não é a única forma, porque o dióxido de carbono, ele também vai formar ácido carbônico, vai formar bicarbonato, vai formar acidez, enfim. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que se o paciente perdeu o volume de sangue, ele vai ter uma hipotensão. E aí, a frequência respiratória dele aumenta ou diminui? Se a pressão dele reduziu, porque ele perdeu sangue, é só você pensar. Ele perdeu também transporte de sangue. Ele perdeu células vermelhas que fazem transporte de sangue. E aí, o organismo vai tentar uma compensação, aumentando a ventilação ou reduzindo a ventilação. Se ele reduzir a ventilação, a gente vai ter menos oxigênio entrando e menos dióxido de carbono saindo. Então, esse paciente vai ter uma tendência a ter uma taquipneia, porque ele vai respirar mais rápido, vai colocar mais oxigênio e vai tirar mais dióxido de carbono. Para e pensa. Esse é o mecanismo ideal que a gente pensa no mecanismo de recuperação. Recuperação de um problema, que foi a perda sanguínea que o paciente teve em decorrência da hemorragia. Então, o que eu preciso agora lembrar? O que eu preciso agora pensar? Eu preciso pensar que no sistema nervoso central, ele vai controlar a frequência respiratória de acordo com os níveis. De quem? De PaO2 e de PaCO2. Então, vamos lá. Se a gente tem um aumento de PaCO2, eu vou ter um aumento de frequência respiratória. Por quê? Eu preciso jogar CO2 fora. CO2 é tóxico. CO2 atravessa a barreira hematocefálica. E CO2 vai reduzir o nível de consciência. CO2 pode levar o paciente a uma parada cardíaca por hipóxia. Ok? Pegou a ideia? Então, essa parada por hipóxia, não é porque reduziu o oxigênio apenas. É porque o aumento de CO2 deu depressão no nível de consciência do seu paciente. Então, o mecanismo vai tentar aumentar a frequência respiratória em casos de hemorragia porque está tentando jogar CO2 fora. Ele precisa, sim, de oxigênio. Mas o mais importante nesse caso é jogar CO2 fora do que colocar oxigênio. Por quê? O oxigênio não faz mal em baixa quantidade. Ele é ruim. Ou seja, precisava de mais. Agora, quando a gente tem um aumento de CO2, aumento de CO2 é pior. Então, se você colocasse na balança, o que é pior? Redução de oxigênio e aumento de CO2? O aumento de CO2 é muito pior para o organismo. Então, na tentativa de compensar, jogar fora o CO2 e também colocar mais oxigênio, a gente vai ter uma frequência respiratória aumentada. Só que o problema é, se essa hemorragia não foi tratada, se essa hemorragia ainda continua, qual é o problema? Essa taquipiné não vai ter sucesso. Por quê? Porque cada vez que o paciente vai perdendo sangue, ele vai perdendo transporte de oxigênio, de oxicarbono, e vai aumentando mais de oxicarbono na corrente sanguínea, vai aumentando mais acidez. Ou seja, você vai ter um aumento de CO2, uma redução de pH, então você vai ter uma acidose respiratória, que com certeza a gente vai ter uma acidose metabólica ou talvez uma acidose mista, em decorrência do aumento de mecanismos ruins, em decorrência da perda sanguínea. Então, eu não posso afirmar que toda vez que o paciente tiver uma hipotensão, ele vai ter um ataque pinéia. Por quê? Porque eu posso ter um caso de um paciente que vai ter uma hipotensão, uma hipotensão por vasodilatação. E se o paciente tem vasodilatação aqui, não necessariamente precisa aumentar a frequência respiratória. Por quê? Porque a troca gasosa está normal, a quantidade de sangue está normal, eu só estou tendo uma hipotensão, estou tendo só uma pressão reduzida, mas o fluxo de sangue está circulando. Ok? Então, nesse caso, não vai ter uma frequência respiratória reduzida ou aumentada, ou ficar preocupado com o aumento de frequência respiratória. Talvez vai ter uma frequência respiratória reduzida. Então, isso tudo depende do valor. Então, quando a gente estuda sinais vitais, para a gente ter raciocínios, é necessário, interessante, eu entender etapa por etapa. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. E justamente isso. Eu quero despertar você, entender mais sobre um assunto que é muito importante. E, na verdade, é um assunto básico. É um assunto que você deveria estar dominando no primeiro ano do seu curso, no segundo ano do seu curso. Agora, se você já formou e ainda não domina, isso é ruim para a nossa categoria. Isso é ruim para a assistência ao paciente. Isso é ruim porque você não vai ter segurança. Então, se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu faça mais produção desses conteúdos gratuitos aqui no YouTube, é só me ajudar. Dá seu like, compartilha, faça seus comentários. envia para os amigos. Isso me ajuda. Isso dá engajamento. Isso faz com que eu tenha mais motivação de ajudar ao máximo ainda de colegas e estudantes possíveis. Beleza? Bora para o próximo vídeo, hein? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.